Eu Dei Não Digo E Adivinha se é capaz Eu Dei O Que Foi Que Você Deu Meu Bem Ai Eu Dei Guarde Um Pouco Para Mim Também Não Sei Se Você Fala Por Falar Sem Meditar Eu Dei Diga Logo, Diga Logo É Demais Não Digo E Adivinha se é capaz Você Deu Seu Coração Não Foi, Não Foi Sem Nenhuma Condição Não Foi, Não Foi O Meu Coração Não Tem Dono Vive Sozinho, Coitadinho No Abandono Mas O Resto Eu Dei O Que Foi Que Você Deu Meu Bem Eu Dei Guarde Um Pouco Para Mimim Também Não Sei Se Você Fala Por Falar Sem Meditar Eu Dei Diga Logo, Diga Logo É Demais Não Digo E Adivinha se É Capaz Foi Um Terno e Longo Beijo Paz, Pai, Paz, Pai Desses Beijos Que Eu Desejo Paz, Pai, Paz, Pai Guarde Por Favor Um Zinho Que Mais Tarde Pagarei Com Um Jurinho Eu Dei Eu Dei O Que Foi Que Você Deu Meu Bem Ai, Eu Dei Guarde Um Pouco Para Mim Também Não Sei Se Você Fala Por Falar Sem Meditar Eu Dei Diga Logo, Diga Logo É Demais Eu Dei Eu Dei E Adivinha Se É Capaz Você Deu Seu Coração Paz, Pai, Paz, Pai Sem Nenhuma Coneção Paz, Pai, Paz, Pai Guarde Para Mimim Um Zinho Que Mais Tarde Pagarei Com Um Beijinho Sao? Eu Dei